E esse aqui pegou não, não vai pegar também Não vai dar certo E pegou não, não vai pegar bem, não gostou Não vai pegar bem, não gostou Não vai pegar bem, não vai pegar bem Não vai pegar bem, não vai pegar bem Não, ele gosta de pegar na peca mesmo, já Olha lá, ó Ele tá pegando a peca ali Ficou bravo agora, já Não, você só fala besteira Não tem uma conversa que você aproveita Puta que pariu Todo mundo fala besteira durante o dia Agora o Paulinho o dia inteiro Pega, pegou agora, hein Fica bravo só pegando a peca Minha porra Ai, ai